Fala aí galera, Marcos na área, canal Nerd 4.0, voltando aqui com mais um Rect, e é do jogo Rogue Arts Legacy, baseado aí na série Harry Potter, tá? Que provavelmente vai ser lançado ainda este ano, pelo menos estão prometendo isso, tá? E para todas as plataformas, Playstation 4, Xbox e todos eles, Playstation 5, Nintendo Switch e Microsoft Windows, tá bom? Separei aqui o trailer, que foi lançado no ano passado, tá? Dublado, e também o trailer da Gameplay, que foi lançado esta semana, no evento States of Play, da Sony. Vamos lá assistir, tenho certeza que vai valer a pena, e depois a gente volta. Valeu! A magia, tão bela e tão poderosa, é o que conecta a nossa longa história. Esse elo que compartilhamos, é o legado de Rogue Arts. Agora é hora de incluir a sua própria história nesses corredores ilustres, e moldar totalmente o futuro do mundo bruxo. Cada corredor, cada retrato, cada pedra desse castelo, conta histórias e bruxas e bruxos que por ali passaram. Aqui você vai conhecer amigos para a vida toda e aprimorar suas próprias habilidades mágicas nas salas de aula dos professores mais talentosos do mundo. E enquanto sua jornada começa em Hogwarts, preparando poções, domando animais fantásticos, e dominando feitiços, um mundo ainda maior aguarda você além desses mundos. Um mundo cheio de perigos que você nem imagina. Um conhecimento antigo, há muito tempo desaparecido deste mundo. O talento estranho e misterioso que você possui pode ser a chave para despertar esse poder adormecido. Seu potencial não tem limites, mas que forma ele tomará? Sua jornada vai revelar suas verdadeiras intenções. As escúbias que você fizer agora definirão o legado de Hogwarts. Lembrando que é um RPG, né? Tem ação, mas também tem mistério, tem exploração. O que você acha que você está fazendo aqui? A humanidade. Bem-vindos a Hogwarts Legacy. Você estuda na famosa escola de magia e bruxaria e possui a habilidade única de manipular uma poderosa magia antiga que está escondida no mundo bruxo. Cabe a você desvendar o que está por trás do retorno dessa magia esquecida e quem está tentando se aproveitar dela para destruir a comunidade bruxa. O futuro de todo o mundo bruxo pode estar em suas mãos. Mas antes de começar a estudar magia e resolver esses mistérios, você precisa criar a bruxa ou bruxo que deseja ser. Ao chegar em Hogwarts, você irá para uma das quatro casas da escola. Grifinória, Lufa-Lufa, Corvinal ou Sonserina. Após se estabelecer no dormitório, você encontrará seus colegas na sala comunal. Será preciso assistir às aulas e colocar todo o conteúdo em dia, já que você se atrasou para chegar em Hogwarts como estudante do quinto ano. Então você é o novo estudante. Você começará os estudos assistindo às aulas de feitiços, defesa contra as artes das trevas, herbologia e poções. Só para alistar algumas. Ah, olá! Cláudia, por favor, convidem as novas bruxas no nosso jardim. Vamos começar? Bem-vindo ao ano 5 do Charm. Agora, este será um ano crucial na sua educação sobre a arte do Charm. Mas eu estou confiante que nós vamos ter um... Pera, está muito maneiro, não é? A gente tem que ver agora a gameplay, né? Como é que vai estar? Você está preparado por um iniciante. O jogo é a primeira pessoa que para mim... Olha, a primeira não, a terceira pessoa que para mim é sempre melhor. Eu até curto a FPS também, mas eu prefiro terceira pessoa. Porque eu não vou ser mais... Talvez até se prepare com locais icônicos que jamais esperaria explorar. Estamos no fim do século XIX. Portanto, as salas comunais e as aulas serão familiares. Mas a maioria dos professores, não. No entanto, talvez você reconheça algumas pessoas. Tudo bem, Fábio. Uma vez que o Patrick deixe-me juntar o Hedler, eu vou estar lá com eles. O sofrimento é claro que eu lhe venho. Ah, não esqueça de por que eu estou aqui, filho. Cara, vai ter de tudo, né? Há inúmeras oportunidades para aventuras nos arredores de Hogwarts. As habilidades mágicas que você aprende a dominar nas aulas logo serão testadas, enquanto desvendam um perigoso mistério na companhia do talentoso e enigmático Professor Figg, para tentar descobrir se são reais os rumores de uma rebelião de duendes e se a segurança de Hogwarts está ameaçada. Eu tenho opiniões diferentes sobre o quanto é grande um ato que ele realmente é. O mundo bruxo desta era está cheio de perigos, criaturas corrompidas por uma força mágica, doentes poderosos e bruxas e bruxos sinistros, todos dispostos a lutar e até matar para conquistar seus objetivos. É, a ventilação vai ter que ver qual o nível de dificuldade do jogo. Você disse que poderia chegar ao filho quando eles virem para Hogsmeade, mas o que você precisava era uma distração. Eu lhe dei uma distração. Eu apenas assisti um aluno, derrubar sua distração. Quem é esse filho? Você não me diz? Você está me dizendo. Mas talvez seja melhor você não se envolver nisso por enquanto. Vamos lá. Olha que maneiro, cara. Os inimigos têm habilidades únicas de ataque e defesa, incluindo maldição de explosão, feitiço estuporante, armas encantadas e muito mais. Enquanto alguns atacam diretamente, outros podem enfeitiçar e incapacitar você. Eu acho que não vai ser um Souls-like da vida, né? O domínio do feitiço escudo permite que você bloqueie magias à distância e ataques diretos. Contra-ataques com poderosos feitiços atortuantes que permitem fazer uma combinação estendida de feitiços. Incendium, é o melhor que você pode dar. Estudantes que se especializam no lançamento de feitiços encontrarão várias formas de explorar. as fraquezas de seus inimigos. Vê que os cenários são bem bonitos, né? Os gráficos. Parece que está caprichado, né? Mas é aquilo, o jogo chega. De repente tem falha. Vai ter que atualizar e tal. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. No caminho para a supremacia nos duetons. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Não. Apenas, você estiver bem bom para nos abelmar cada um lugar! Além das aulas e dos feitiços, você terá acesso a um enorme repertório, de melhorias, talentos e habilidades que ajudarão no seu progresso no mundo bruxo. Conclua desafios pelo mundo para ganhar experiência. Suba o nível de suas habilidades escolhendo talentos para melhorar seus feitiços, plantas e poções e aumente seu poder. Decida quais talentos combinam mais com seu estilo de jogo e foque nos seus tipos favoritos de magias. Também é possível pilhar, comprar ou criar seus próprios equipamentos mágicos que aumentarão sua capacidade de ataque e defesa nos combates. Os equipamentos podem ser melhorados e especializados para aprimorar o seu estilo de jogo. Use a strong even motion when cutting your ingredients. Nos combates, as magias não são as únicas ferramentas ao seu dispor. Enquanto aprimora suas habilidades com a varinha, você pode continuar seus estudos de magia e Hogwarts, progredindo e se desenvolvendo na bruxaria. Prepare poções que podem aumentar o seu poder quando precisar de um reforço. Cultive e envie plantas mágicas para tomar o campo de batalha e repelir os inimigos. Você pode até usar nubas mortais de mandrágora para incapacitar inimigos desatentos. Na aula de criaturas, você aprenderá sobre diversos seres mágicos encontrados tanto na escola como ao explorar os arredores do castelo. O objetivo de hoje é ensinar a todos de vocês como a manoeuvrar em um bruxaria seguro. Aprender e dominar o voo com vassoura é altamente recomendado para que você possa viajar rapidamente pelo mundo. Eu quero que você faça meu trabalho de hipologia. Você é despeitável. Algumas habilidades podem ser ensinadas por estudantes com quem você faz amizade. Ao desenvolver os relacionamentos, essas pessoas podem se unir à sua jornada. E com o tempo, você conhecerá suas histórias. Esta é a nossa chance. Natsai Ornai é uma corajosa aventureira motivada pelo seu senso de justiça. Bob Sweetin é bondosa e adora criaturas mágicas. Ela se entende melhor com as criaturas do que com os humanos. O que acontece agora? Sem medo de detenção ou de quebrar as regras. Falando na secção restriptada, novamente! Este é Sebastian Sallow, um carismático aluno da Sonseria. Com um homem sobre esse garoto, o Hibblefix não pode revertir uma cura. Com um preocupante segredo familiar. Nada pode. O mais rápido que você acerte essa realidade, o melhor. Conhecerá esses e outros estudantes ao explorar as salas comunais, os corredores nos intervalos das aulas e as áreas de encontros regulares. Cara, esses cenários são incríveis, né? Bem-vindo ao Room of Requirements. Muito legal. Um dos segredos mais notáveis de Hogwarts é conhecido como Sala Precisa. Você conhecerá esse lugar que parece sentir sua necessidade e concede o que você precisa. Como você tem que acompanhar a sua turma nas aulas, a sala fornece espaço para cultivar e colher plantas, preparar poções e melhorar seu equipamento. Um prestativo elfo doméstico chamado Dick ajuda na descoberta de viveiros onde você pode cuidar das suas próprias criaturas mágicas. Dick não é certeza. Só uma maneira para ir. Você pode ter um espaço como quiser para refletir sua personalidade e especialidades mágicas. Nem tudo o que você precisa para a sua jornada está disponível em Hogwarts. Visite o vilarejo bruxo de Hogsmeade, onde dezenas de lojas e vendedores podem fornecer de tudo um pouco. Ingredientes e receitas para poções, sementes de plantas mágicas e todo tipo de equipamento. Mas Hogsmeade também tem um lado perigoso. Um bando de bruxas e bruxos das trevas costumam circundar os arredores da vila. Uma informação importante é que provavelmente não terá micro transações, que isso atrapalha muito. e áreas bem curiosas. Ao longo do ano escolar, estações dinâmicas e o clima preencherão o céu com relâmpagos ou luz do sol, ou cobrirão o solo com neve ou chuva. Peculiares vilarejos bruxos completam a paisagem, cada um com vendedores e moradores com histórias para contar e missões que precisam da sua ajuda. Esteja alerta para encontrar quebra-cabeças mágicos que podem muito bem ter sido criados pelo próprio Merlin e também não dá para saber se vai ser mundo aberto, né? É um estilo God of War, né? Pela coisa mais linear, então. As carmas, enquanto outras, são alvo de caçadores e suas armadilhas. Caso sintam toque de bondade, pode resgatá-las e curá-las na sala precisa. Mas também existem perigos que estão além de sua compreensão. As masmorras e os cofres contêm ameaças perigosas, mas também recompensas desconhecidas. Tome cuidado com os locais que deseja explorar. Você pode acabar em um caminho profundamente obscuro. Pera, vai ser bom. Faça novas amizades e alianças. Viaje por paisagens e capazes vistas. Desvende segredos antigos. Enfrente ameaças vísticas. Descubra mistérios esquecidos há muitas eras. Torne-se a bruxa ou bruxo que você deseja ser enquanto deixa sua marca no mundo mágico. Aqui. Em Hogwarts Nex. Então é isso aí galera, voltando aqui Eu acho que vai ser um jogaço Acho que vai valer a pena Eu estou muito ansioso para jogar Acredito que vocês estão bem E tenho certeza que vai ser bom Harry Potter, acho que não tem como ser ruim Então é isso Valeu, muito obrigado a todos que assistiram A todos que não assistiram Compartilha, dá o like Se inscreve no canal Dá essa moral, tá? Um abraço e fui! E aí